É isso mesmo, Chicão, infelizmente mais um acidente de trânsito, a gente acompanha aqui os estilhaços do que restou aqui no local, o veículo de passeio que avançou a preferencial, ficou bastante danificado e a motocicleta ficou dessa forma aqui. A motocicleta ficou totalmente danificada, as marcas ainda estão aqui no local, a polícia militar controlando o tráfego de veículos para evitar outros acidentes. De acordo com as informações, a condutora da motocicleta, Geliana Rinhos, de 32 anos, ela teria acabado de sair do serviço, ela trabalha em um supermercado e estaria se dirigindo para a residência dela, que fica aqui no bairro Teixeirão. Momento esse que aqui no cruzamento da Lorival Martins Vieira com a rua Marquês de Pombal, acabou que o condutor desse veículo acabou avançando a preferencial e colidiu em cheio com a motociclista. A equipe do corpo de bombeiros foi acionada, esteve aqui no local, prestou o serviço de primeiros socorros à vítima e a encaminhou até o Hospital Euro. Ela, infelizmente, teve uma fratura em uma das pernas, ou seja, na região do pé e foi conduzida com diversas escoriações também até o Hospital Euro para receber os atendimentos médicos necessários. A nossa equipe esteve conversando com a equipe da Polícia Militar que está registrando essa ocorrência e o Sargento Gomes nos deu mais detalhes dessa situação. De acordo com o motorista do veículo Toro, ele estava descendo essa avenida aqui e acabou não observando a placa de pare e foi onde ele invadiu a rua preferencial e acabou colidindo com a moça que estava conduzindo a motocicleta. Nós fomos acionados para atender esse acidente, onde tinha fraturas expostas. A menina foi socorrida aqui pelo corpo de bombeiro e foi levada ao Hospital Euro, onde vai ficar sob cuidados médicos. O que deu para notar foi a fratura exposta e o que chamou a atenção foi do local do impacto até onde foi arremessada a vítima. É questão de uns 30 a 40 metros do local do impacto. Então a alta velocidade e a falta de atenção é mais, a soma desses dois é mais um número para a estatística de Cacoal dos acidentes de trânsito. Infelizmente isso tem ocorrido constantemente aqui no município. Infelizmente, a gente fala infelizmente porque isso aí traz um transtorno tão grande para a vítima e para o rapaz também da caminhonete vai acabar trazendo um transtorno para ele. E só nessa esquina aqui, nessa conjuntura das duas avenidas aqui, já é a terceira o acidente em menos de 15 dias. Pergente, outra situação é, como é que vai funcionar os trabalhos da polícia nesse momento? Nós vamos relatar o que o envolvido aí falou. A perícia foi acionada, nós estamos aguardando a perícia aqui, vai ser feito o trabalho. E o que foi relatado aqui, o que a perícia apurou vai ser lançado na ocorrência e vai ficar à disposição aí da justiça. E se eles acabarem se acertando, fazendo aquele famoso acordo ou mesmo ele costeando todas as despesas médicas com despesas financeiras, acredito que ninguém vai tocar um processo para frente. Agora, caso alguém se omita, eles têm esse direito de representar criminalmente para poder ressarcir o seu prejuízo.